O Alto Juro É o Alto Juro Grande abraço pra todos os que vieram aqui, ó, a galera A grandeira O Fabio A galera do Alto Juro Leva o palo de giro Ó a regra, ó a regra Opa, ponto pra dentro Rodeiro amarelo, filho Respeita as regras Ponto pra dentro Vamos fazer o rolê da porta Vamos estragar o rolê não, filho Pessoal que tá de fora, ó, vamos, ó, tem as regras desde o início, tá? Vigam respeitar as regras, a outra vez que tiver o rolê aqui não entra nem no portaria, tá? Vamos fazer um rolê da hora Pra não estragar o rolê de ninguém Gosto de segurança Vigam respeitar as regras Vigam respeitar as regras Vigam respeitar as regras Vigam respeitar as regras